E a campanha eleitoral já está nas ruas e muita gente ainda tem dúvidas sobre o que pode e o que não pode ser feito pelos candidatos. Nós mesmos temos muitas, né? Estamos esclarecendo aqui algumas. Até porque tem coisa demais, né? As redes sociais foram uma mão na roda para os candidatos nas eleições passadas, mas também é um paraíso, né, das fake news. Mas o que acontece com o candidato que distribui notícias falsas? E eleitores também, né? Essas e outras dúvidas de última hora são o assunto de hoje do quadro Política em Debate. Nem parece que a campanha eleitoral começou esta semana. A capital está muito semelhante aos dias normais, a não ser pela presença dos candidatos em lugares pontuais da cidade. Nas redes sociais o debate pega fogo, mas nas ruas é difícil encontrar um eleitor animado com a campanha e com os candidatos. Ah, eu acho que não faz diferença nenhuma. É. Porque não está resolvendo. Você é tão fácil de votar como botar uma galinha com ovo só. Este é o período eleitoral mais curto da história recente do Brasil. Do começo agora, no dia 16, esta semana, até o fim, em 1º de outubro, serão apenas 46 dias de campanha. Desde 1994 não era tão pequena. Mas as regras agora estão mais rígidas. As normas estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral preveem multas e até cassação de candidaturas por infrações que, em outras eleições, quase nunca geravam punições mais graves. O TSE promete mais rigor principalmente com as chamadas fake news, abundantes em redes sociais. Nesta campanha, conteúdos falsos propagados por candidatos ou eleitores podem dar multa e até cadeia. E para a gente tirar dúvidas sobre o que pode e o que não pode durante a campanha eleitoral, nós recebemos aqui no estúdio o advogado Danilo de Freitas, eleitoralista. Como é que inventaram o nome? Tão ruim de falar. A modernidade. Obrigado. Boa noite, Tio. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Obrigado mais uma vez pelo convite. Estar aqui é sempre um prazer esclarecendo as dúvidas dos telespectadores. Boa noite, seja bem-vindo. Eu já vou puxar a primeira dúvida aqui do telespectador. Dessa vez, o Político em Debate, a gente vai trazer as dúvidas dos eleitores. E tem gente já querendo saber sobre fake news. Vamos ver. Fake news, o que é? Qual seria a punição para as pessoas que praticam a fake news? Tem duas perguntinhas aí, né? O que é fake news e qual é a punição? Da cadeia, por exemplo? Sim. A regra agora ficou mais dura. Então, fake news é aquilo tudo que você divulga que não é verdade. É uma criação, é uma montagem, uma invenção, uma falsidade de uma mensagem ou de uma notícia. Você cria vídeos ou até mesmo posts que ridicularizam de uma forma negativa, obviamente, o candidato. Isso tudo é fake news. Isso tudo é uma matéria ou uma divulgação proibida. E hoje, o maior cenário desses de divulgação é o WhatsApp. E a legislação agora deu uma endurecida com essa plataforma de divulgação. podendo dar cadeia, porque constitui crime, e também a questão do anonimato. Se você fizer uma propaganda que não tenha a origem, que não tenha a descrição de quem fez essa propaganda, a fonte dela, a origem dela, ele pode ser punido também. A reprodução disso. Ele não criou a fake news, ele não criou a mensagem negativa, mas ele está reproduzindo isso nas suas redes sociais. Mas é difícil demais, porque se as pessoas não sabem nem o que é fake news, como é que você consegue impedir que elas compartilhem? E essa fake news, esse crime, pode ser cometido tanto pelo candidato como pelo eleitor também, né? Sim. Na medida que ele reproduz aquele fake news, ou ele cria, ou ele está reproduzindo, ele está compartilhando aquilo ali e ele está cometendo também a infração. Está dúvida? Inclusive, pode ser multado em R$ 100,00 por cada divulgação que, por exemplo, se eu receber uma notícia, se eu recebo um negócio e falo, não quero mais receber do candidato, por exemplo. Se ele não retirar isso em 48 horas e não me mandar mais, ele pode ser punido por R$ 100,00 em cada nova mensagem que ele mandar. Tem eleitor com dúvidas, assim, banais, como, por exemplo, em que circunstâncias o eleitor pode usar a camiseta do candidato? O eleitor, ele só pode usar a camiseta na votação, que é a liberdade de expressão, ele vai à cabine de votação, à sessão eleitoral, ele pode ir vestido, pode colocar nas vestes adesivos, ele pode se identificar com o seu candidato. E pode também andar nas ruas. O que não pode fazer é aglomeração. Mais de uma pessoa, duas, três, quatro grupos de pessoas identificadas com camisetas, com dísticos, tudo, pode caracterizar essa aglomeração à irregularidade. Agora nós temos uma dúvida do Noel Gonçalves, que é empresário. Vamos ouvir. O candidato pode pedir dinheiro para o eleitor? É interessante isso, né? Porque a campanha precisa ser financiada, mas o candidato pode pedir para o eleitor me dar um dinheiro aí? Jamais. Jamais, né? Nem o eleitor pode pedir para o candidato o dinheiro, e muito menos o candidato oferecer dinheiro. Isso na legislação eleitoral chama-se captação ilícita de sufragio, ou compra de voto. Antigamente tinha muito aquilo assim, ó, eu te dou um tanque de gasolina cheio para você me ajudar na campanha. E isso é proibidíssimo, né? Isso é proibido. Toda coisa que gere vantagem para o eleitor, ela é proibida. Qualquer brinde para o eleitor é proibido. E configura ali uma compra de voto, né? Sim. Se tiver a troca, né, eu estou te dando um benefício em troca do seu voto, ou do seu apoio, constitui a captação ilícita de sufragio, a compra de voto. Vamos ver a dúvida da Josilane Ribeiro, que é vendedora. O candidato pode pagar a propaganda? No rádio e na televisão? No rádio e na televisão? Na TV e no rádio é só o horário eleitoral gratuito. Então tem os blocos e as inserções durante a programação normal, né? Agora, o pagamento de matéria em rádio e TV, jamais. No jornal pode, né? No jornal pode, jornal impresso pode, mas tem um limite de tamanho, de forma publicitária, que ele é prestado contas depois. E o Rodrigo Valder, que é vendedor também, tem uma dúvida sobre a preferência política dos patrões. Vamos ver. Se o dono da empresa tivesse um candidato, será que ele podia pedir voto? Ah, porque o patrão pode impor, né? A vontade dele sobre os empregados. Pedir é uma coisa. Pedir é uma coisa, impor é outra, né? Então ele pode fazer uma reunião e expor a sua preferência eleitoral ali do seu candidato. Ele pode fazer isso, ele pode dizer para quem que ele vai votar, ele pode dizer por que que ele vai votar, pedir o voto dos seus colaboradores. Mas ele não pode impor, não pode inclusive punir. Se você não votar nele, eu vou tirar suas férias, eu vou tirar 10 terceiros, enfim. E se isso acontecer... Mas fica implícito, né? Desculpe. Não fica? O sujeito tem uma empresa com 100 funcionários, junta todo mundo e fala, ó, meu candidato é esse aqui. Quem puder, por favor, vota nele. O empregado vai ficar meio com o pé atrás. Você tem que lembrar que empresa, pessoa jurídica, ela não pode fazer nenhum tipo de doação para a campanha, na regra. Não pode fazer nem financeiramente, nem estimado em dinheiro. E se esse funcionário se sentir coagido, ele pode denunciar isso, por exemplo? Falar, olha, meu patrão, e onde ele pode denunciar? A Justiça Eleitoral tem, por exemplo, o Pardal, que é um aplicativo. Até recomenda que baixem isso. As pessoas já baixaram de imediato, né? As pessoas podem baixar esse aplicativo, fazer a sua denúncia ali, anônima, ou dizer quem é, né? E a OAB também disponibiliza, também, no combate à corrupção eleitoral. O movimento de combate à corrupção eleitoral, da qual a OAB integra, e diretamente no Ministério Público. Agora, o sério Teixeira é vigilante e quer saber sobre brindes. Vamos ouvir, o senhor comentou agora há pouco. Se um candidato quiser me dar um brinde, por exemplo, com uma caneta, um boné, uma chinela, uma coisinha assim, de lembrança, pode ou não pode? Jamais, né? Não pode nem oferecer, nem pedir ao candidato, nem o candidato oferecer, nem você, como eleitor, pedir esse tipo de brinde. Uma chinela, né? Que ele se referiu aí, né? Há uma piada antiga, né? Que o candidato dava uma chinela antes da eleição e o outro pé depois da eleição, né? Na verdade, ele não está querendo conquistar o seu sorriso, quando ele te dá ali uma canetinha, uma camiseta, ele quer conquistar o seu voto, né? Com certeza. E aí a gente já falou sobre isso, não pode, né? E a gente tem uma dúvida também sobre as diferentes formas de propaganda eleitoral. Para encerrar, vamos ouvir. A dúvida seria a forma de propaganda, né? Que cada candidato pode exercer aí nesse período, aí realmente das eleições, essa publicação, né? Ah, o que ele pode fazer? Comício, showmício, carreata? Showmício não pode. Agora a legislação trouxe uma novidade, que é a possibilidade do candidato, ou partido político, ou coligação, ou federação, né? Fazer um evento de arrecadação com um apresentador, que seja, por exemplo, um artista ou cantor. É possível. Agora o que não pode ser é transformar isso em showmício. Muito bem. Muito bem, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez.